O ouro não está sendo mais somente desejado pela grande burguesia e pelas pessoas que se interessam por joalheria, por moda e tudo mais. O ouro agora, olha só, é um objeto de desejo também de vários bancos centrais ao redor do mundo. Se você não sabia, os bancos centrais dos diversos países aí do globo terrestre estão aumentando o ritmo de compra do ouro. Por que será que isso está acontecendo? E será que você também deve se atentar a esse movimento e passar a comprar ouro? É isso que a gente vai responder nesse vídeo. Então, olha só, primeiro de tudo, o que a gente vai observar aqui? Segundo o Conselho Mundial do Ouro, olha só, se você não sabia, mais uma informação super adicional, né? Segundo o World Gold Council, órgão independente que monitora o mercado de ouro, as autoridades monetárias, ou seja, os bancos centrais, adicionaram em 2022 a maior quantidade do metal precioso às suas reservas desde 1950. Você vai falar, poxa Gui, então 1950 foi mais do que isso? Não, porque foi em 1950 que deu início a essa série histórica, ou seja, de quanto ouro os bancos centrais estavam incluindo em suas reservas. Portanto, maior volume de compra de ouro pelos bancos centrais ao redor do mundo da história. E olha só, um dado mais surpreendente ainda. No total, os bancos centrais adquiriram nada mais e nada menos do que 1.136 toneladas do ouro, que é uma commodity, no ano passado. Foi um volume 152% maior do que no mesmo ano, em 2021. E detalhe que esse movimento de inclusão do ouro na reserva dos bancos centrais ao redor do mundo, ele já se iniciou lá no finalzinho de 2020, início de 2021. Você vai falar, poxa Gui, por quê? Entre várias outras causas está estabilidade política, estabilidade econômica e emissão de moeda pelos bancos centrais ao redor do mundo. Vai falar, ué Gui, como assim? O banco central que está comprando ouro, ele está fazendo isso porque outros bancos centrais estão aumentando muito a emissão de moeda? Sim, dá uma olhada. A maior parte das reservas de vários bancos centrais ao redor do mundo, inclusive as reservas do Brasil, estão alocadas no quê? Em dólar. Então, poxa, quando o Brasil fala, olha, tenho 300, 400 bilhões de dólares em reservas, o que a gente está falando? A gente tem esse volume de recursos financeiros aplicados em títulos públicos americanos, que estão nos rendendo uma taxinha lá, né? Dia a dia, mês a mês, ano a ano e assim sucessivamente. A nossa reserva está em dólar, assim como a maior parte da reserva de vários bancos centrais ao redor do mundo. Você vai perguntar o seguinte, por que dólar, né, pra reserva? Porque a gente não faz uma reserva de real. Veja só, porque o dólar, ela é a moeda de circulação da maior economia do mundo, da maior potência militar do mundo, de onde estão as maiores empresas, os maiores negócios, a economia mais pujante, produtiva. E isso tudo faz com que o dólar seja a moeda de circulação de todo o mercado internacional. Então, quando um país vai fazer uma importação ou exportação de um bem, qual que é a moeda de pagamento desse bem? O dólar. Então, é importante que um país tenha reservas em dólares, tá? Porque assim ele consegue garantir, em um caso dramático, o abastecimento pra sua população, por exemplo, de produtos que são importados e são pagos através do dólar. Se você não tem essa reserva cambial, pode acabar, em último caso, obviamente, né, uma crise econômica severa, causando o desabastecimento da sua economia. Isso por falta de dólares que são necessários para comprar esses bens que são importados. E aí você vai falar o seguinte, poxa Gui, mas desde quando que o dólar, né, ele serve como moeda de comércio internacional? Basicamente, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o dólar, ele passou a ser a moeda de circulação do comércio internacional e, consequentemente, a moeda de reserva internacional de vários países ao redor do mundo. Agora, o que tudo isso tem a ver com o aumento da compra de ouro pelos bancos centrais? Olha só que interessante. A gente teve a pandemia que fechou, basicamente, as economias ao redor do mundo. E uma delas, a economia americana. O que todos os bancos centrais, inclusive o Banco Central americano, fez neste exato momento para evitar que a atividade econômica sofresse um tombo ainda maior do que sofreu, emitiu muita moeda. Ou seja, colocou mais dólares, bilhões, trilhões de dólares em circulação na economia para tentar segurar uma desaceleração da atividade econômica ainda mais forte. Juros baixíssimo. E isso permitiu que a economia que sofreu não sofresse tanto quanto se esperava no início da pandemia. Não sei se você se lembra, mas as primeiras projeções de PIB no Brasil lá em 2020, ano da pandemia, eram de uma queda da atividade econômica de menos 10%. Não sei se você se lembra, mas naquela época, lá em 2020, o PIB do Brasil caiu aproximadamente 4%. Ou seja, a soma de todos os bens e serviços produzidos e consumidos no Brasil observou uma queda de 4% em 2020 com relação ao ano de 2019. E isso aconteceu ao redor do mundo. Em algumas proporções maiores, em outras menores, dependendo do país que a gente está falando. Mas qual que é a outra consequência dessa emissão de moeda, Gui? Veja só. O que é a inflação? A inflação é uma perda do poder de compra da sua moeda. Em outras palavras, é uma desvalorização da sua moeda. Então, quanto mais abundante a moeda está em circulação na economia e ela não é acompanhada da produção de bens e serviços na mesma proporção, você gera o que a gente chama de inflação, que é a perda de poder de compra da sua moeda. Então, vamos pensar o seguinte, vamos pensar que a atividade econômica de um país é representada por essa barra verde aqui. E a quantidade de moeda disponível na economia está aqui. Assim, você entende que, poxa, as condições estão mais ou menos equilibradas, o que mantém o poder de compra da sua moeda. Porém, chegou na pandemia, o que aconteceu com a quantidade de moeda, de dólares, por exemplo, nos Estados Unidos em circulação, aumentou bastante, para tentar segurar no curto prazo uma desaceleração ainda maior da atividade econômica. Teve o efeito pretendido lá em 2020? Sim. Porém, o que aconteceu? Quando você tem um aumento muito grande da oferta monetária, da quantidade de dólares na economia, e ela não é acompanhada do mesmo patamar pela produção, pelos bens e serviços em circulação na economia, o que acontece? Você tem uma desvalorização da sua moeda, já que a oferta dela é muito maior do que, por exemplo, a economia necessitaria. Então, você tem uma desvalorização da sua moeda, que acontece através da inflação. Por esse motivo, nós observamos a maior inflação, não só nos Estados Unidos, como na Europa, dos últimos 40, 50 anos. Então, deixa agora eu te colocar em perspectiva. Desde a Segunda Guerra Mundial, vários países vinham utilizando o dólar e os títulos públicos americanos e a própria moeda americana como reserva internacional. A sua reserva internacional está na mão de um governo. Esse governo decidiu, obviamente a gente tem que entender tudo o que estava acontecendo naquele momento, a pandemia, aumentar muito a emissão de moeda. O que aconteceu? As reservas de todos os países, que tinham, obviamente, reserva em dólares, sofreram uma desvalorização através da inflação. A maior dos últimos 40, 50 anos. Olha só, no pior momento, a inflação dos Estados Unidos chegou a bater o patamar de 9,1%, isso acumulado em 12 meses. Sabe o que isso significa? Que a reserva de qualquer país ao redor do mundo que estivesse única, exclusivamente em dólar, teria se desvalorizado, teria caído de valor 9,1%. Pô, já é ruim, né? Imagina lá, você está guardando dinheiro, poupando, para ter uma vida, uma tranquilidade financeira, sua reserva de emergência, ela vai e se desvaloriza 9,10%. E você fala, pô, sacanagem, não é legal. Só que tem ainda um agravante. Por quê? Porque quando os bancos centrais ao redor do mundo colocam o seu dinheiro em reservas internacionais, elas não ficam única e exclusivamente em dólar. Elas ficam em títulos públicos americanos. Só que o que aconteceu? A partir de 2020, com a elevada inflação, as taxas dos títulos públicos americanos subiram de maneira muito rápida e forte. E os títulos públicos americanos, se você não sabia, são emitidos basicamente com remuneração pré-fixada. O que acontece com o título pré-fixado? Quando as suas taxas de juros sobem, os preços caem. Então, quando os juros subiram, por conta da elevada inflação, os títulos pré-fixados apresentaram uma desvalorização relevante. Então veja só, a moeda, você tem a sua reserva, já perdeu quase 10% do poder de compra em um único ano, em 12 meses. Além disso, os títulos em que esse dinheiro estava aplicado se desvalorizaram também. Ô Jogui, quanto? Veja só. Títulos públicos americanos se desvalorizaram de maneira muito relevante. Vários observaram quedas superiores a 20%. Títulos públicos americanos. Então dá uma olhada, a moeda perdeu quase 10%, isso somente em 12 meses, das reservas dos bancos centrais ao redor do mundo. Além disso, os títulos em que esses bancos centrais tinham suas aplicações também se desvalorizaram outros 20%. Então a gente tá falando de uma queda da reserva internacional muito, muito relevante. Os bancos centrais obviamente se assustaram, falaram, eita nós, tinha lá uma reserva internacional, o negócio caiu 20%, 10%, 30% em um curto espaço de tempo. Talvez eu precise colocar aqui na minha reserva também ativos que não são dependentes da emissão de um único governo. Porque se esse governo decide aumentar a oferta monetária, aumentar a emissão de moeda, ele vai gerar inflação, o que vai desvalorizar a minha reserva. E eu não tenho nada a ver com isso. Então o banco central falou, opa, pra evitar também choques políticos, econômicos, vai que esse país que eu tenho lá, minha reserva internacional, se envolve numa guerra, se envolve em alguma outra situação. O mundo agora já não tá mais tão tranquilo, né? Tem lá a situação com Rússia e Ucrânia, tem a situação ali, China e Taiwan. Então, poxa, talvez seja legal eu evitar duas coisas. Uma, concentrar minha reserva internacional em títulos de um país que pode aumentar a emissão de moeda e pode acabar desvalorizando a minha reserva sem eu ter nada a ver com isso. E dois, evitar situações, crises políticas, econômicas. Então eu ter um ativo mais seguro no caso desses distúrbios aí, né? Políticos, geopolíticos e macroeconômicos acontecerem. Qual que é um ativo que cumpre bem essa função? Tá lá ele, o tal, o nosso grande ourinho. O ouro tende a se valorizar em situações de crise econômica, política, internacional. Então o que a gente observou foram bancos centrais falando, poxa, não quero ficar na mão do governo dos Estados Unidos, pelo menos não com todas as minhas reservas, e ficar ali, poxa, suscetível a um aumento da oferta de emissão monetária e uma desvalorização das minhas reservas internacionais sem eu ter nada a ver com isso. Quem que tem o controle da emissão de ouro no mundo? Ninguém. Nenhum país tem o controle da emissão de ouro no mundo. O ouro é uma commodity, né? É um mineral. É um metal raro, tá certo? Então ele é negociado, né, tem o mesmo valor em todos os lugares do mundo e não depende única e exclusivamente de um país pra poder influenciar no seu preço. Então foi uma boa alternativa para os países que querem fazer uma reserva internacional que não esteja na mão de nenhum governo. Agora você vai perguntar o seguinte, poxa, que legal, entendi por que tudo isso aconteceu, porque os bancos centrais decidiram colocar um pouquinho mais de ouro na carteira. Na verdade, não um pouquinho, né? 1.136 toneladas de ouro. 1.136 toneladas significa 1.136.000 quilos de ouro, o que é ouro pra caramba. Agora você vai falar, poxa Gui, quanto que é o quilo do ouro? Olha, eu vou te dar uma ideia só, tá? Não vou pegar agora a cotação no mercado internacional, mas, por exemplo, a minha namorada é o Rives, né? Ela faz peças em ouro e uma grama de ouro custa aproximadamente 250 reais. Agora imagina 1.136.000 quilos de ouro, o quanto que isso não significa em reservas internacionais. Você vai falar, poxa Gui, então acabou, é o fim do dólar como reserva internacional? Não, é um movimento inicial, incipiente. Obviamente a gente tem que observar que os bancos centrais ao redor do mundo vão continuar fazendo. Não é o fim da hegemonia do dólar, porém, é uma mudança interessante que a gente está observando aí nos últimos anos. E, poxa, será que eu acho necessário você ter um pouco de ouro na sua carteira? Sim, o ouro serve como um seguro, uma proteção. Então, em momentos de crise política, econômica, nacional e internacional, ele é um ativo que tende a se valorizar. No âmbito internacional, quando a gente tem alguma situação muito caótica, ele tende a se valorizar porque ele é um ativo seguro. É o chamado safe haven, né? Um ativo paraíso, poxa, o paraíso da segurança. Então, muitos investidores e investidoras ao redor do mundo, inclusive os bancos centrais, vão querer, vão aumentar, na verdade, a sua demanda por ouro. E tem outro ponto. Pô, e se o problema for concentrado somente no Brasil? Se você tem o ouro dolarizado, né? Porque o ouro é negociado em dólar. De novo, né? É uma commodity aí global, então ele é negociado em dólar. Se você tem o ouro dolarizado, a exposição cambial, se tiver algum problema único e exclusivo no Brasil, não necessariamente vai afetar o valor do ouro. Porém, afeta o valor do dólar. E como a sua exposição em ouro está dolarizada, essa parcela da sua carteira também tende a se valorizar. Então sim, eu gosto bastante de ter ouro dolarizado na carteira. É importante você lembrar. É um seguro. E como é que funciona o seguro? Poxa, fiz seguro para o meu carro, Gui. Não usei no primeiro ano. No segundo ano, no terceiro ano. Aí cheguei no final do terceiro ano, o que você fala? Seguro do carro. Pocaria. Gastei dinheiro à toa. No início do quarto ano, seu carro é roubado. E você é ressarcido completamente o valor ali, tabela FIP do carro. O que você fala? Nossa, graças a Deus, eu tinha seguro. Então entenda que essa sua exposição em ouro dolarizada, ela é como se fosse o seguro do seu carro. Você vai olhar para ela lá no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, e vai falar, poxa, eu poderia ter aqui um CDI, um IB5, ações, fundos imobiliários, investimentos internacionais em ações, em REITs e tudo mais. Você está aqui em ouro, cara. O ouro está de lado, está até se desvalorizando. Que porcaria. Quando tiver um problema internacional ou aqui no Brasil, o que você vai falar? Ufa, ainda bem que eu tenho essa parcela em ouro aqui, ela ajudou a pagar uma boa parte das perdas aqui do restante do meu portfólio. Tá certo? Muito obrigado pela participação, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o comentário aí, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo também. Até a próxima. Tchau, tchau.